Mano, então, pra gente finalizar, a gente já finalizou, velho, o que eu ia falar de hoje, mano, você vê, não é crítica nem nada, velho, a gente se ama todo mundo, e o lindinho, o lindinho é muito god, velho, mas vocês percebem que independente, velho, independente desse negócio de ghost, esse negócio de a pessoa ter lá tal, é um negócio, mano, que a gente, cara, eu perguntei pra eles, porque no começo, no começo, meu mod, o que tem que ser o mod, Let? Eu não sei, deve ter saído, velho, é, que vai dormir no sofá, mano, no começo, 2018, 2019, quantas, velho, a gente jogava, uma média de, chegou a jogar 350 partidas em um mês da GC, só na GC, né, em 2018, 300, 300, 350 partidas, e hoje, você vê, a gente jogou, acho que dois mapas, dois mapas com o pessoal, né, com os lobbies da GC, e aí as pessoas chegam aqui, depois, falando, porra, Gal, foi um prazer, foi uma satisfação e tal, e eu falo assim, cara, quando você joga, todos os dias, quando você joga, e você abre o lobby, e você tem a oportunidade, dá a oportunidade de jogar com pessoas diferentes, cara, você vai tomar ghost? Suspeito que sim, velho, mas é, é aquilo que eu falo pra vocês, velho, é uma decisão, né, se você vai ficar abalado com aquilo, ou se você vai ter um dia legal, velho, se você vai chegar e falar assim, ah, porra, eu vou jogar, e não tem, velho, não tem nada que pague, pelo menos pra mim, você depois chegar e falar assim, porra, o cara, joguei com você, foi um prazer, foi uma satisfação, foi legal pra caramba, cara, você vai ganhar, você vai perder, mas, velho, eu acho que o ghost, ele nada mais é que um bullying, cara, ele nada mais é que um bullying, e, velho, se as pessoas querem me bullinar, velho, eu já fui, velho, já passei por tanta coisa, a última coisa que eu vou ficar a pá de acabar com o meu dia e falar tal, não sei o que, é o negócio do ghost, velho, e aí, você, eu acho que você, na verdade, você fica com uma pressão que você acaba perdendo a oportunidade, velho, de você interagir com as pessoas, né, interagir, que eu digo assim, cria o lobby, joga com as pessoas, isso eu falo, velho, tô falando pra, no geral, saca, velho, é um negócio muito bom, velho, é um negócio muito bom, eu não gosto de, de, de ficar, né, e, mano, meu carinho e respeito também pelos modos do Lindinho, eu sei que, às vezes, eu extrapolo quando fica o negócio do CS, porque, cara, é o sentimento, é o sentimento que eu vejo assim, eu falo assim, cara, eu tô até tomado por esse sentimento, por quê? Porque, velho, o CS que a gente joga, cara, você quer jogar pra caralho, você quer sentar na sua cadeira, se ajeitar, você quer, tá ligado, falar assim, mano, hoje eu vou dar a vida, cara, dá um tab antes disso e vê o lobby que você tá jogando, você tá jogando, cara, com quatro pateta e uma, né, uma mira-cavala de Alphaville, cara, você está, né, você que entra pra jogar contra um da gente, cara, e você fala assim, brother, você já, você já tá totalmente errado, velho, saca? Então, quando eu vejo, o que eu não gosto muito é quando eu vejo que a pessoa tá dando a vida, e eu do tab, tá eu, BT, Lindinho, Liminha, e hoje tá Valete, às vezes tá mais alguém e tal, eu falo assim, meu irmão, velho, o que que essa pessoa tá fazendo da vida dela, velho, porque, tipo assim, você só quer dar risada, velho, você só quer divertir as pessoas, e quando você percebe que a sua atitude, na verdade, de try hard-die fazer um negócio desse, tá deixando, velho, quem você mais ama, às vezes, tá deixando a pessoa tensa, porque, de repente, velho, você só queria entrar num mapa e dar as risadas, e você, cara, você tá ali desesperado falando, cara, eu tô jogando um Major, saca? Eu estou jogando um Major, e não é esse o sentimento que, muitas vezes, eu falei, cara, vai ter um momento, tem vezes que a gente junta um lobby e fala assim, mano, vamos jogar? Vamos jogar, velho, cara, você quer jogar contra alguém try hard? É jogar contra o Michel, lembra o Michel? Quando a gente pegava e montava um lobby com o Michel, que fazia uns negócios, e, mano, pegava uns level 20 cabuloso, vocês lembram disso, velho, que nós jogava e era uma parada, eu juro pra você, velho, ah, Michel Omegalu, o Michel, velho, ele é uma máquina de abalar marreco, velho, mano, eu nunca, pelo menos, o que eu vi nessa live do Michel jogando lobby, eu nunca vi de ninguém, velho, de ninguém que jogou com a gente aqui, uma máquina de abalar marreco, velho, então, eu ficava falando assim, cara, se você acha que você é muito bom, se você quer jogar um CS, onde você tá ali, e fala assim, mano, hoje eu vou jogar um, você tem que pegar e enfrentar esses caras, velho, né, então, é mais um negócio assim, e eu não perco, velho, a oportunidade de poder jogar com o pessoal, porque a gente quase nunca joga de CS, quando a gente tira pra jogar, eu quero jogar com pessoas diferentes, contra pessoas diferentes, enfrentar, quando eu vejo que tem alguém que tá na gude, falando, porra, eu vejo que o cara tá na gude, eu vou lá, vou no bombe do cara, depois eu sei que ele vai vir no meu bombe, por aí vai, velho, né, então, isso daí é uma das satisfações que eu tenho dentro do CS. Joga a Office, cara, a melhor partida, sem sombra de dúvida, é a Office, é o Chaves indo pra Acapulco, desta twitch.tv barra gaules, não tem nada que você vai trazer nesse canal, pelo menos ainda não teve, não é? A Office com o velho Vamp, cara, aquela Office, velho, é um negócio, não é? É o Chaves, quando passa aquilo, eu paro pra assistir e falo assim, velho, dentro do que a gente já viveu no CS aqui, eu falo assim, mano, deixa eu assistir essa partida, velho, né? Cara, é muito bom aquela lá, velho. Então, por isso que eu falo, velho, acho que a gente se propõe a... Principalmente eu e o BT, né? Cara, o ex-jogador profissional, ele já, ele treina muito, velho, ele já dá muita vida, velho, ele já dá muita vida, aí quando a gente vai jogar e fazer as coisas, a gente só quer brincar, velho, né? O Alan, ele está enamorado pela Giovanna, ele já spamou que ele ama. Então, amanhã, amanhã, mas, né, espero que a gente fique todo mundo e foi só pra explicar pros senhores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho